Música Eu sou velha estudando, olha filha, a cabeça está branca, eu estou velha, 95 anos, mas a vontade de estudar, e quando eu era criança, ainda tenho. Na minha época, que eu estudava, falava assim, em conta, falava assim, 4 e 5, 9, 9 fora tanto, que até hoje eu não entendo porque esses 9 fora. Entrei na escola com 11 anos, eu aprendi muito pouco lá, eu tinha muita vontade de ir à escola, mas eu não podia pagar, as condições da minha mãe não dava para pagar. Eu casei em 1946, e depois casei, fiquei dona de casa, e foi, não dava para estudar não. Cozinhar, não é comigo, só para comer. Eu gosto de pintar, gosto de ler, gosto de escrever. A minha mãe falava assim, um dia, se Deus quiser, você vai na escola, até que esse dia chegou. Minha filha, eu não estou conseguindo fazer, veio aqui, sempre estava nos chamando, todo mundo gosta dela. E a dona Beatriz é maravilhosa, é uma pessoa que quer, que busca, que gosta, então não tem coisa mais prazerosa do que ensiná-la. Ela só não vinha para a escola se ela estivesse doente. Olha, eu acho que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há saúde e coragem, nós temos que correr atrás dos nossos sonhos. Se é um sonho dela, que ela não deixe que ele morra agora, depois que ela terminou esse ensino médio. Eu acho que é uma coisa que ela tem que ir até o fim. Ser feliz fazendo o que gosta. E fazendo o que gosta, sendo feliz. Eu tenho vontade de ir para a faculdade.